Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, vamos lá! Mais uma aula do Excel aí para a gente. Nessa aula, eu vou ensinar como fazer a função média. É super tranquilo e você pode usar para diversos fins aí. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever no canal, porque eu sempre coloco conteúdos novos aqui de diversos assuntos. Tem do Excel, do PowerPoint, do Word, tem de aplicativos para celular, de marketing digital e muita coisa aí. E vem muita coisa pela frente também. Então, se inscreve e marca o sininho para você sempre ficar sabendo os conteúdos novos assim que eu subo. Beleza? Então, vamos lá! Bom, aqui eu fiz um boletim bem tranquilo dos alunos. Agora, a gente tem que calcular a média deles para depois a gente saber, de repente, se eles foram aprovados, se não foram aprovados e tal. Então, a média é igual e vai escrever média mesmo. Se o seu estiver em português, né? Média. E aí, abre o parênteses e aí ele pergunta a média entre quais números, né? No caso, a gente só está com 4 aqui. Então, a gente pode tanto digitar quanto a gente pode selecionar tudo. Digamos que eu queira a média só do primeiro trimestre com o terceiro trimestre. Então, eu clico em 1, aperto ponto e vírgula e clico em outro, certo? Aí, a gente fecharia aqui e vamos dar o entre e a gente tem a média. Então, se a gente for fazer um por um, se tiver em espaços separados, por exemplo, aí a gente vai fazendo, clica em 1, põe ponto e vírgula, clica em outro. Nesse caso aqui, a gente pode segurar e arrastar em todos, porque a gente quer esses 4, né? Então, eu vou refazer aqui, vou abrir a fórmula aqui. Então, a gente vai voltar aqui, ao invés de eu clicar em 1, porque eu poderia também fazer todos assim, clica, ponto e vírgula, clica, ponto e vírgula, clica, ponto e vírgula e fecha. Vai dar a nossa média. Mas a gente não quer assim, porque aí se tem muitas coisas, não fica viável. Então, depende. Se você está trabalhando com uma, duas ou três células e até que estão separadas aqui, beleza fazer assim. Se não, vamos só segurar e arrastar. Segurou e arrastou, ele já pegou todas, que é o dois ponto. Sempre que você colocar dois pontos, significa que é de uma até a outra, e não uma e a outra, tá? Então, ponto e vírgula, uma e a outra. Dois pontos, uma até a outra. Então, a gente fecha aqui e pronto, temos a nossa média dentre essas quatro aqui. Agora, como a gente quer fazer nessas outras, basta segurar e arrastar e pronto, temos todas as nossas médias aí, tudo certinho, beleza? Então, essa é uma aula bem rápida só para falar da média. Se você quiser saber aqui se ele está aprovado ou reprovado, você quer que coloque automaticamente? Então, fica ligado no canal que vai vir uma aula exatamente sobre isso, para a gente já fazer de uma forma mais completa e ensinar como usar outras funções aí. Essa foi uma aula mais básica falando apenas da função média. Tá legal? Lembrando que você pode usar isso para diversos assuntos aí. Pode ser vendas, pode ser a sua equipe e tal, qual a média que cada um atingiu, qual a média que cada produto está vendendo, enfim. A gente pode fazer aí uma média anual de vendas de produto, uma média anual de vendas por vendedor, enfim. Dá para fazer várias coisas aí com a função média, tá? Mas é uma função bem tranquila de usar. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. É bem básico, mas tem outras funções aí no canal, caso você queira se aprofundar. Beleza? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, curte para eu saber que está ajudando de verdade. Se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu subo e compartilha com outras pessoas que estão querendo aprender o Excel e diversos outros softwares. Beleza? Então, eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!